Música Junta Médico Hospital Nacional Guido Valadares aprova a ONU Paciente Livre dos Santos Bahalao Tratamento IHA, Indonésia Secretaria Junta Médico Hospital Nacional Aquilina dos Reis Ferreira Hatete Paciente Livre dos Santos, Niamoras, Retangona Aprovação IHA, Lourão Walu, Fulanzunho, Tinan, Rinrua, Ruanores, Rua Bahalao Tratamento IHA, MR, CCC, Zacarta, Indonésia Paciente Livre dos Santos, Niamoras, Retangona Aprovação Rússi Junta Médico Hospital Nacional Rafaim IHA, Reportagem Ida, IHA, GEMEN, IHA, Lourão Tolo, Fulangné Conaba Paciente Livre dos Santos, Ruiidade, Sanolores, Rua, Ruanores, Rua Mãe Bê, La Bele Halau Tratamento IHA, Rai Lara Tamba Né, parte Rússi Junta Médico, Rússi Bá Família Paciente Ato Apresenta An, Nune Bela Hatete Informação Tamba Durante Né, Família Paciente Lá Apresenta An IHA, Parte Junta Médico Né, Mãe Bê, Maka, Retangona Aprovação Maka, por exemplo, Sirne Batismo Lá IHA Né, com certeza, Inan Amant, tem que Loury Sirne Oamba IHA Igreja Para Bela Bela Hasoro IHA Igreja Para Bela Fulbatismo Oam, para Loury Retang, Certidão Batismo Tamba Atuhalo, Certidão RDTL, tem que lhe esse batismo Atuhalo, Pasporte, tem que lhe esse RDTL Tolo, né? Ame, IHA, Né, Facilita, Helapenantar, Hússi Hospital Loury Bahálo Né, Ohin Ita, Bahá, Loury Pengantar, Né, Ohin Bele Bahálo Abam Belhutona, depois, Pasaporte, Fale Mó Sané San Ane, Tengi Inan Amant, Koper Amutu Fale Ami Para Ami, Loury Buka Fale Ami Catequista Ehe Gidu Valdares Né Para Bele Husu Karek Bele, Bele Sarani Né, Tamba IHA Nemos Niam Mos Baisa Com o quão é uma avaliação também se sairmos lá para o hospital, para o trabalho. Sim, sim, mas a gente tem uma aprovação. Lívia é a aldeia Lauhata, suco aipelo, posto administrativo Basartete, município Likisá, o Anjusi, Julião dos Santos ou Delfina. Lívia, turre de cadeira roda, nebebebain e avofeto usa, tamba Lívia, laia cadeira roda, ato facilita nia barrisfating nohala atividade selu-tan. Efezeña Babu, Lamberto da Silva, ZMN.